ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Oito homens são presos em operação da polícia militar. Dois deles são foragidos do grupo que escapou do centro de detenção provisória masculino em maio deste ano. Ex-presidiário é assassinado no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A vítima também foi agredida com pedradas antes de morrer. Fiscais da Visa Manaus visitam balneários para garantir segurança de banhistas e higiene dos locais. Penúltimo dia para as convenções e partidos políticos, lançam outros nomes para deputados estaduais e federais, senador da República e governador do estado do Amazonas. Número de mortes por acidentes envolvendo veículos de duas rodas aumentam em Manaus. E ainda, projeto Atletas com Cristo ensina diversas modalidades esportivas a jovens em vulnerabilidade social. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite pra você. Oito homens são presos em operação da polícia militar, dois deles foragidos do centro de detenção provisória masculino. Oito homens foram presos pelas rondas ostensivas Cândido Mariano, Arrocan, e foram apresentados no 6º DIP, na zona norte da capital. Entre os detidos, nomes conhecidos das autoridades. Rodrigo Azevedo Gaia e Eric de Souza Lima, que fugiram do centro de detenção provisória em maio deste ano. Antes de se renderem, eles trocaram tiros com os policiais. Ao adentrar, eles subiram para o piso superior e ainda iniciou uma troca de tiro. Felizmente, nenhum policial nosso veio a ser alvejado e nenhum deles também. A polícia iniciou a operação por volta das 6 horas da manhã. E já nas primeiras prisões, os policiais descobriram que havia foragidos do sistema prisional do Amazonas. Entre eles, dois que fugiram do centro de detenção provisória masculino 2, em maio deste ano. Nós recebemos várias informações no WhatsApp da anúncia, informando do tráfico no mutirão. Desenvocamos todo o nosso pelotão para fazer uma incursão lá. Já conseguimos fazer a captura de três elementos. Bateu com as informações que eles faziam parte de uma facção criminosa. E, com as diligências, verificamos a ligação deles com alguns foragidos do CDP-2 e alguns foragidos de uma outra operação do DRCO. Além dos dois foragidos da justiça, os policiais prenderam também José Valdir de Souza Costa e Eliel Benarrós Milomé, investigados por terem participado do triplo homicídio em um sítio na Estrada de Balbina, região metropolitana de Manaus. Na ocasião, foi assassinado Alexandre Campos Lemos, o ALA, apontado como o homem de confiança do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco. Com o bando, foram apreendidos um revólver, duas pistolas, uma espingarda calibre 16, munições de diversos calibres e uma granada de mão, que foi detonada pelo Grupo Marte no local das prisões. Os foragidos do CDPM serão encaminhados à unidade prisional. Os demais suspeitos foram autuados pelos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. E hoje, seis mulheres foram flagradas tentando entrar com drogas nas partes íntimas, em presídios da capital. Elas foram descobertas depois de passar pela revista no Body Scanner, aparelho que faz um raio-x corporal. Todas foram detidas e assinaram termos circunstanciados de ocorrência, além de ficar proibidas 30 dias de fazer visitas. E o número de mortes por acidentes envolvendo veículos aumentou em Manaus. E nessa violência toda do trânsito, a maioria dos sobreviventes não consegue voltar ao mercado de trabalho por conta de lesões graves. A moto é o veículo que mais mata no trânsito de Manaus. Até junho, foram 114 mortes, aumento de 3% se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo este doutor em engenharia de transporte, a pressa de quem está sob duas rodas ainda é o principal causador dos acidentes. É um veículo que exige um comportamento muito cuidadoso para ser utilizado, não só de quem está pilotando a moto, mas inclusive dos outros veículos de quatro rodas que tem que proteger essa população no trânsito. Segundo dados do DPVAT, que é o seguro para acidentes causados por veículos automotores, em 10 anos foram pagas 230 mil indenizações apenas para motociclistas, somente na região norte. O seguro foi principalmente para pessoas que sobreviveram, como é o caso do Maicon. Em dezembro de 2016, ele havia saído do trabalho e foi atropelado. Ele estava na garupa de um mototáxi. A indenização mal deu para pagar os medicamentos. Um ano e meio depois do acidente, ele ainda está fora do mercado de trabalho, sobrevivendo pelo INSS. Porque por uma imprudência eu passei sete meses na cadeira de roda. Sem andar. Sete meses. Ainda estou fazendo fisioterapia, ainda estou pelo INSS ainda. Só que é um sacrifício estar assim. Para o especialista em transporte, a única maneira de ver o número de acidentes diminuir em Manaus, passa pela educação de trânsito e principalmente pela punição ao desrespeito nas ruas da nossa cidade. Multa. Multa. Tem que pesar no bolso, porque a parte mais sensível que o cidadão sente é quando chega no bolso. É verdade. E o calor intenso aumenta a procura por balneários. E para garantir a segurança dos banhistas e a higiene dos locais, fiscais da Visa Manaus visitaram alguns balneários na capital. Banhistas também precisam estar atentos aos cuidados. É no período de verão que os balneários dentro e fora da área urbana são mais procurados. Com as altas temperaturas, tomar um banho é a solução para muita gente. Mas é preciso cuidado na hora de escolher o local para passear e se refrescar junto com a família. Para fiscalizar os serviços oferecidos nesses locais de lazer, a Vigilância Sanitária de Manaus visitou na manhã de hoje alguns balneários da capital. A gente orienta as pessoas a escolher um local que tenha licença sanitária, uma piscina que tenha um tratamento adequado da água, com os ambientes de apoio, com as instalações sanitárias, banheiros, que possam ser utilizados de forma correta, que a pessoa utilize e não venha contaminar a água. Assim mesmo com o lanchonete, que as pessoas também fazem refeições por aqui. A gente verifica todas essas situações que possam correr risco para a saúde das pessoas. Neste estabelecimento não foi encontrado nenhuma irregularidade. Para a Hildo, a fiscalização é importante, porque além de trazer conhecimento educativo, traz segurança à saúde dos banhistas. É um papel importante desse órgão, esse acompanhamento, é questão de saúde pública. As blitz educativas da Visa Manaus se encerram amanhã com uma ação no Complexo da Ponta Negra. No próximo bloco, o aplicativo que facilita troco agora pode ser utilizado em corridas do Uber. E ainda nesta edição, penúltimo dia de convenções, partidos políticos lançam nomes para deputados, senador e governador do estado do Amazonas. É já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho